Um acordo entre os deputados que compõem a comissão externa encarregada de analisar o rompimento de uma barragem da Vale que provocou a morte de mais de 200 pessoas em Brumadinho, Minas Gerais, acabou adiando a votação do relatório final do deputado Júlio Delgado. Se essa legislatura for só para a gente poder buscar a restauração de Minas Gerais com relação à exploração inescrupulosa das empresas todas mineradoras ao longo de mais de 50 anos em Minas, sem ressarcir, a Minas Gerais, aos cofres de Minas Gerais e aos mineiros, os danos ambientais, de brasil hidrográfica, de vítimas fatais, de comprometimento socioeconômico, de quem ganha mil, mil e quinhentos reais por mês, se esse for o objetivo do nosso mandato, podem ter certeza que eu me darei por satisfeito, por ter concluído, ter honrado a representação que faço do nosso Estado. Integrantes da comissão externa manifestaram a intenção de apresentar emendas ao relatório que propõe um conjunto de nove projetos de lei com o objetivo de prevenir outros desastres, como o de Brumadinho. Nós temos alguns artigos aqui em que nós vamos punir todo o setor, sendo que todo o setor não é culpado de catástrofes que aconteceram no nosso Estado. Eu não posso aceitar que pequenos e médios mineradores que trabalham com areia, cascalho, demais minerais destinados ao uso da construção civil, rochas ornamentais, águas minerais, possam ser punidos porque o minerador de ferro, o grande minerador, a Vale do Rio Doce, infelizmente não é responsável. O deputado Lucas Gonzalez acabou desistindo de pedir vista do relatório e com isso a votação na comissão externa ficou agendada para quinta-feira pela manhã. Não pedi vista porque acredito que o acordo vai ser melhor cumprido na condição de outros deputados, não fui eu, mas outros deputados apresentaram algumas emendas ao relatório. O atual relatório tem muita coisa tributária, assuntos tributários. Essa comissão, ao meu ver, visa questões de fiscalização de barragem. Assuntos tributários a gente tem que deixar para quem tem de tributo. Hoje essas empresas lucram muitíssimo com a exploração predatória dos recursos naturais, levam essas riquezas para o exterior e a população brasileira fica com a lama, fica com a miséria, com o sofrimento, com o empobrecimento das suas comunidades. Então, pelo menos nesse aspecto da lei Candir, a gente tenta ter um avanço, já que o ideal seria revogar toda a lei Candir, porque é um prejuízo enorme.